Já são mais de seis dias internado e a mãe do bombeiro mirim de nove anos diz que apesar do estado grave, o filho vem reagindo bem ao tratamento. De ontem para hoje, graças a Deus, ele tem respondido bem ao tratamento, não teve nenhuma intervenção de emergência e está bem medicado, graças a Deus. O menino foi internado na última terça-feira, depois de sofrer um acidente no primeiro batalhão dos bombeiros militar aqui em Goiânia. Segundo a mãe do menino, naquela terça-feira, as crianças se reuniram no campinho de futebol do batalhão do corpo de bombeiros. Lá, um dos comandantes tinha pedido para que as crianças não saíssem do lugar e aguardassem eles chegarem para começarem a jogar bola. Só que criança é criança, eles acabaram desobedecendo e foram até uma trave de gol como essa aqui, muito parecida, de um ferro bastante pesado. Os meninos então inventaram de pular para se pendurar na grade e foi nesse momento, quando todos eles vieram até aqui e acabaram pulando para se apoiar, que a barra acabou descendo, atingindo então a criança. Quando foi para pegar o outro gol, as crianças teimaram, saíram do espaço onde era para ficar, foram mais à frente e vieram se pendurar no gol maior, que era da trava de adulto, né? E aí foi onde a trava virou e acertou meu filho. Segundo a mãe, Cauã Rocha Lima sempre foi apaixonado pelos bombeiros e fazer parte do projeto Bombeiro Mirim era um sonho do menino. A mãe contou ainda que sabe que o que aconteceu foi um acidente e ela vem se apegando à fé pela recuperação do filho. Eu digo que nesse momento eu estou muito mais preparada espiritualmente, né, para a fé do que para a dor. Eu estou preparada para que Deus decidir na vida do meu filho. O menino continua internado em estado grave na UTI do Hospital de Urgências Otávio Laje. Os bombeiros vêm dando todo o suporte possível para a família do pequeno Cauã. Os colegas fizeram questão de gravar vídeos mostrando a torcida deles pela recuperação do Cauã. Cauã, muito melhor para você e estamos te esperando. Cauã, Deus vai te abençoar. Cauã, nós estamos esperando muitas respostas, mas que você melhore. Cauã, fique bem e melhora. A mãe acredita na recuperação de Cauã e diz que precisa se manter forte pelo filho. Eu sou muito grata a Deus pelo momento em que aconteceu, porque no momento que aconteceu, se fosse em outro lugar, meu filho teria falecido. Por quê? Porque não teria pessoas tão preparadas e tão anjos de Deus para socorrê-los. Então, eu digo que ninguém tem culpa de nada. Foi uma fatalidade sim, foi um acidente sim. Aplausos 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 Aplausos